Quem me vai dizer como é que tudo começou? A minha vida já não faz sentido agora Sem, não vai haver nenhuma forma de te ver Sei eu saber por que razão te foste embora E sem querer fazer-te mal Nunca soube ser igual Ao que tu imaginavas para ti Sabe, a tua mão não lindas mais Olha que os teus olhos são cristais Por favor, não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Já não há razão Para viver sem a paixão Que me atormenta e persegue a toda hora Pois sem querer fiz tanto mal Nunca soube ser igual Ao que tu imaginavas para ti Dá-me a tua mão Não lindas mais Olha que os teus olhos são cristais Por favor, não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Dá-me a tua mão Não lindas mais Olha que os teus olhos são cristais Dá-me a tua mão